Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscrevam aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. E aí, galera, e aí, galera, galera, deixa eu falar, deixa eu falar, mano, deixa eu falar, deixa eu falar, senão vai ficar bagunça, vai ficar bagunça. O do Skyline aqui, do Skyline, vai querer fazer aposta ou só correr? Vai, se eu for fazer aposta, eu vou fazer aposta também. Vai, não, então beleza. O do Camaro aqui. Pode ficar aí, Skyline. O cara não vai querer aposta, vai querer correr com ele mesmo assim? Vou, não quero aposta também, não. Beleza, então, mano. Na hora que eu falar já, hein? Fica lá atrás, galera, fica lá atrás, fica lá atrás. Fica lá atrás. Vamos lá, então, hein, mano. 3, 2, 1 e já. Aí, ó, partiu, 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 partiu. Vai, vai, Skyline. Sai da reta, amigo. Sai da reta, sai da reta, sai da reta, sai da reta. E esse táxi? Esse que é que é a mão, mano. Esse que é que é a mão, que é a mão, que é a mão. Ô, 3, 9, 3, 9. Me dá uma carona ali atrás, sabe, não? Não, pera aí, pô. Agora, no meio do racha, agora não sei como, não. Não, 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 agora. Obrigado mesmo, velho. Obrigado, velho. Cadê os caras? Os caras, será que eles morreram, mano? Será que aqueles caras morreram lá? Aí, aí, o Camaro, o Camaro tá ganhando, o Camaro tá ganhando. Ganhou. Ganhou. Bateu, saiu, levantou todo mundo. Matou, cara. Foi. Mas o que tá me levantando? Olha o helicóptero. Fica posto, helicóptero. Pô, mas vai ficar 3, viu, cara? Eita, mano, o cara do helicóptero. O cara do helicóptero está derrindo. PJ, fala pro próximo, eu falo pra vocês. Não, o cara já tá parado aqui, já, dele. O cara vai pegar no carro. Tem um próximo. Calma aí, dois. Então, o próximo aí. É o que, ó. É o que, ó. Já vai depois. A polícia, a polícia. Relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Não corre, não corre, não corre. Essa polícia é chata, hein, mano? É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. O que chegou aí? Hum... Eu não estou aí? Mas no final da frente, eu vou lá. Não corre, olha, moleque. É, moleque. Eu não vou, policia. O que se deu por aqui? Foi, foi. Vambora pra lá. Deixa eu pegar a história aqui. Esse é o policia todo esse ano sim Espera que existe, recebemos um alerta de racha aqui hein Quem chamou a policia? Tem racha? Não! Alguém tá vindo racha? Ei Deus, os caras superou, os caras me atropelou Ei rapaz, patou, tá gente Sai de perto, sai de perto A policia tá aí de fato? E o ato? Tá, tá Cê vai a pedaça? Tio de cabelo, cara tá aprelaçando? É? Ae Brigadeirinho, sempre gostei de você mano Brigadeirinho O cara vovô, tá com a policia doido Seja outro cara vovô com o cara da policia doido Você tá achando racismo? Valeu, valeu Não, não, pergunte o nome dele lá policial Pergunte o nome dele lá É, pô O nome dele é Brigadeirinho O nome dele é Brigadeirinho, pô Quero saber se vai jogar todo aqui O que ele tá acontecendo aqui? É evento? É encontro de carro É, é encontro Encontro, encontro Entendi, eu recebi um chamado aqui de racha Se tiver outro chamado aqui eu volto aqui com mais viatura Beleza, beleza, valeu Vamos voltar Bom trabalho aí policia Tá sofá Tá sofá Não vai trabalhar, pô O que ele quer dizer? O que ele quer dizer é que é desafiador O que ele quer dizer? Ou o que ele quer dizer? Esse aqui eu não sei É o que ele quer dizer Eu não sei Eu não sei É, você que falou que seu nome é Brigadeirinho, não foi o que eu coloquei, não. Entendi perfeitamente. Ih, rapaz, vai dar merda. Não foi não, ela vai atrás dos carrinhos amarelinhos. Ela vai atrás dos carrinhos amarelinhos. Os caras postaram rastros na frente da polícia. Olha o carro amarelo voando lá embaixo. Ele capotou, foi é feio, ele capotou feio, mano. Tô falando, os caras... Caraca, eles capotaram feio, mano. É o que é esse, doido. Vai daí, doido. Os caras é louco, ele capotou feio, mano. Peraí também, ô... Chega aí, exato. Tô indo aí, mas será que a polícia tá ali ainda? Tá, 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 tá. Dá a certeza? Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá. É, mano, esse carro seu é bom, né? Tá livre, tá livre. Ô, mano, vai pesar o carro, vai pesar o carro, mano. Ixi, não tá livre não, enquadrou aqui, ó. O carro do amarelinho, meu. A polícia levou o carro, levou o carro. Levou o carro, o polícia tá ali levando o carro. Vamos mesmo assim, vamos mesmo assim, vamos mesmo assim. Vai, 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 dá a largada aí pra mim. Vai, vai, vai. Sai da frente, ô, Jerry. Sai da frente, mano. Dá a largada. Vai, 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 vai. Se fazer merda, vai. Vai, 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 vai. Dá a largada, a polícia. Bora! Bora! Vai, 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 vai me rodar, vai me rodar a miséria. Caraca, mano, pra mim você tá muito bugado, foi mal, mano. Olha, olha, o cara tá rodando aqui, sentei bem. Sentei bem. Cadê a polícia, cadê a polícia? Sai, dois, sai. Ganhou, tá doido? Ficou pra trás, como é que você ganhou? Fiquei pra... Ai, não, porque ela é menos de mim. A polícia tá aí, a polícia tá aí, a polícia tá aí? Tá, porra, passei com a traça. Aí, TJ, tem que eu cair mais a polícia, hein, mano? Tá doido, você ficou pra trás, dois, tá viajando? Não, eu passei de você ainda, você não viu? Passou não, viado, ou se não, você corta o caminho. Que aí, só reta, tá? Quero. Cheguei, nós dois falo já, nós dois falo já, chega aqui pro lado. Vou correr agora. Pode ir? Três, dois, um, e já. A polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia. Bora, vambora, vambora, a polícia tá vindo, a polícia tá vindo, vambora, 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 vambora. Tá, TJ, vai levar um carro, vai levar um carro. Quanto vai ser, TJ? Caraca, essa Chiron tá correndo igual do satanás, dois. Caraca, essa Chiron tá correndo virada no bode, dois. Vou correr, não vou parar, não. Vambora, vambora. Vamos pegar bem, vamos pegar bem. Eita, caralho, eita, caralho. Eita, caralho. Vamos, TJ, vamos, TJ. Bora, 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 bora. Falei que ela fica doida, mano. Um monte de corredor ali, ó. Você viu? Um monte de corredor. Ela não sabe quem que ela vai, viado. Ela não sabe pra onde ela vai. É louca, né? Parece a baratinha. Vira direita, vira direita aí, GR. A direita, cara. Isso é dislexo. Você virou pra esquerda. Vai, a Chiron tá vindo. A Chiron tá na cola, mano. Vai, 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 vai. Vota, ela tá bom. O carro quebrou, o carro quebrou, o carro quebrou. E já era pra vocês, mano. Eu vou correr aqui, ó. A Chiron tá vindo assim na raba. Eita, ele tá atirando, viado. Conex, cadê tudo? Não, ela tá vindo atrás de mim. Desistiu, desistiu. A Nissan Silvia é o terror, meu parceiro. A Nissan Silvia é o terror, doido. A Chiron não pegou, não, viado. A Nissan Silvia é o terror, meu parceiro. Caraca, velho. A Bênis que não tá atrás de mim, né? É ruim, ela tá vindo aqui, rapaz. Peraí, peraí que eu já não consigo. Ela tá vindo queimando, meu parceiro. Mas eu escuto também, que me importa é você. Tô aqui atrás da prisão. Caraca, doido. Que que é isso? Essa polícia... Ela ficou pra trás, depois veio de novo, depois... Rapaz, esse carro deles corre muito. Eu tô pisando no acelerador sem frear, mano. Eu agora vou quebrar aqui, mano. Aqui na praça. Quebrar no carro. Ah, tá aí dentro da cadeia, tá ligado? Quebrar pra cá. Vou entrar aqui, mano. Estilo Veloz Furio. Eita, mano, aqui é muito aberto. O servidor tá top, viado. Mano, eu escondi dentro do beco, mano. Mas eu saí. Que é muita queimação aí, velho. Que legal, meu parceiro. 3 mil, hein, ô. Eu tô tentando achar... Eita, mano. Não, tô falando sério. 3 mil, senão eu vou sair no prejuízo. Prende meus bagulho aqui. Ficou ganhando nada, mano. Não, tem dois pacetes. Achei, achei, achei. Tira, me tira. Para de perreco. Já, já. Vai passando o giro aí, vai. 2 mil, vai. Dá 2 mil aí, vai. Não interessa. 2 mil. Aí, aqui a polícia não me acha nunca. Aqui a polícia não me acha nunca, Douty. GGWP, mano. Na moral. Tá ficando doido, mano. Galera. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mano, esse servidor tá muito zica, velho. Esses vídeos aí a gente tava postando racha, a polícia veio, mano. Depois foi embora, depois veio de novo, porque eles ficaram olhando. E, tipo assim... Caraca, muito pirado, velho. Eu consegui dar fogo da polícia, pelo menos, mano. A chiron, a bugatiron da polícia corre muito, corre muito. Mas eu consegui. Eu espero que tenham gostado, beleza? Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.